E aí, amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Camila Gomes, a sua professora de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a globalização agora do ponto de vista mais humano, a questão dos reflexos que ela gera na sociedade. Amores, como eu falei para vocês, a globalização é uma redução dos espaços. O mundo nunca esteve tão conectado, mas, de certa forma, ele também não esteve tão separado, porque a globalização é uma evolução do sistema capitalista. E o capitalismo, ele visa, acima de tudo, o acúmulo de riquezas. Então, se a globalização é uma evolução, quer dizer que quem tem poder econômico tem acesso aos meios de comunicação, aos meios de transporte, aos bens. Quem não tem, fica excluído desse sistema. E é aí que está o coringa da questão. Nós nunca estivemos tão conectados, mas também nunca estivemos tão separados. Existem várias populações que não têm acesso aos meios de comunicação, aos bens de produção. E, dessa forma, elas ficam excluídas do processo de globalização. Nós vivemos hoje em uma sociedade de consumo. Hoje, nós compramos algo que nós não precisamos, com um dinheiro que nós não possuímos, para sermos quem nós não somos e agradar pessoas que nós não gostamos. Mas é uma realidade. Hoje, nós queremos, cada vez mais, estarmos inseridos nesse mundo. E aí, existem dois tipos de obsolescência dos produtos. O que é obsolescência? Obsolescência vem da palavra obsoleto, aquilo que se torna ultrapassado. E a globalização, ela faz com que as coisas sejam ultrapassadas rapidamente, para que você cumpre cada vez mais e esteja dentro aí dessa mola do consumismo. Exemplo. Obsolescência planejada. Amores, você já percebeu o quanto as coisas demoravam para quebrar? Você compra um aparelho celular. Antigamente, um aparelho celular tinha uma grande resistência. Você tacava o celular na parede, a parede quebrava, mas o celular estava ali inteiro, intacto. Hoje em dia, você põe película de vidro, capinha antiqueda, ele cai e já quebra a trinca. Isso quando, em menos de dois, três meses, um ano, no máximo, o teu celular já não funciona mais. A bateria vicia, entre outros, não é verdade? Isso quer dizer que o meu celular foi planejado para não durar muito. Porque se ele durar muito, eu não vou comprar outro. Então, isso é obsolescência planejada. Quer outro exemplo disso? Vamos supor que eu comprei um computador em 2015. O meu computador deu um problema nessa pecinha quadradinha aqui. Vou levar para a assistência. Quando chega lá, o técnico me fala, olha, essa pecinha aí, ela não é mais quadrada, ela é triangular. E agora, o que eu vou fazer? Não tem mais peça para o meu computador. Vou ter que comprar outro. Isso é obsolescência planejada. Mas também existe a obsolescência perceptiva. A moda é o maior exemplo disso. Quando existem aí movimentos da moda, você quer estar inserido. Vamos supor que nesse ano a tendência é bolinhas. Roupas de bolinha, blusa de bolinha, calça de bolinha, vestido de bolinha. E você está usando listrado. Quer dizer que você está fora da moda. Ou seja, você não está contribuindo para a economia. Outro exemplo disso é o próprio celular. Porque além da obsolescência planejada, eu vou ter a obsolescência perceptiva também. Se o seu celular é um modelo mais antigo, você acaba sofrendo bullying, não é verdade? Esse teu celular é do tempo do ronca, esse tijolão aí. Justamente, amores, a nossa sociedade hoje, ela nos impulsiona a consumir cada vez mais. E isso é reflexo da globalização. O que nós não sabemos muitas vezes é que essa globalização também gera desemprego. Uma vez que as fábricas estão substituindo a mão de obra humana pela mão de obra mecanizada. Eu tenho muitas pessoas que vão estar desempregadas porque elas não têm acesso às novas tecnologias. Muitas vezes, uma máquina faz o trabalho de muitas pessoas e essas pessoas muitas vezes ficam sem rinda. Esse é o lado negro e o lado negativo da globalização. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Clica lá no aplicativo, faça os exercícios e aprenda muito mais sobre sistemas econômicos.